Bom, começamos? Eu acho que sim. Bom, vou fazer uma piada que talvez muitos não entendam, né? Mas, por exemplo, quem joga RPG vai entender. Que, por exemplo, minha carisma está tão alta, por causa de um motivo que eu vou contar depois, porque eu estou muito feliz, sendo bem honesto, por hoje que ocorreu, né? Que é o máximo que vocês vão entender, né? Porque minha carisma está tão alta, que, tipo, deve estar carisma nível 9, talvez seja isso. Aí, se você, tipo, roletar um D20, ou D20 mais carisma, né? Que seria o 9, ou talvez caia em um valor alto, ou às vezes caia em um crítico. Talvez seja isso. Também pode cair em erro crítico, né? Porque os valores são aleatórios, né? Só que a maior parte vai cair um valor alto. Confie em mim. Mas, piadas à parte, mas quem joga RPG já entendeu o que eu quis dizer. Mas, enfim. Olá, pessoal do YouTube. Vindos a mais um vídeo. É que eu estou bem feliz, porque hoje eu tive uma festa junina na minha escola. Uma festa junina interna. E a gente comemorou pra caramba. Comemos muito. Dançamos festa junina. Também teve brincadeiras também. Gincanas que teve. Mano, foi show de bola. Hoje foi dia. Sério, hoje é o lançamento de hoje foi dia. O final é a Cachave de Ouro também. O salgado de batatão, né? Salgado barato, velho. Que... Né? Que é show de bola também. Salgado barato que é show de bola. Vai implica que eu apareça na minha escola, inclusive. Vou começar o vídeo comendo batatão, velho. Bom ser mais ou menos que nós vamos iniciar o vídeo, velho. Bora lá. Bora. Vou começar o vídeo aqui comendo, velho. Beleza. Tá desindo mesmo? Tá desindo mesmo. Já fiz isso. Ah, beleza. Vou fazer isso. Está sossegado. É, a bendita internet. Eu não sei se veio deles, eu acho que foi deles, porque tem até o brinque do ADM da página, mandando assim, ó. Aí simplesmente conseguiu um excesso de... Não tem cebola e salsa também no salgadinho? Sim. Mas eu não sei se foi deles. Tanta gente... É, eu não sei. Porque eu vi que foi outra pessoa que me mandou e já tinha me mandado antes de parar na página. E aí o que acontece? É porque está vindo uma sequência de pessoas e elas falam qualquer coisa de FNAF. E ele fala, ah, não, eu vi no canal do Cor. Aí eu vou ver. Eu nunca falei esse negócio. Eu nunca sequer falei isso. Ou se não, eu falei... Gente, é uma possibilidade. É uma teoria. Ó, eu acho. Não é certeza de nada, né? É eu acho. Talvez. Não sei. Possivelmente. Aí fala, não, mas o Cor falou. É real. Acabou. Então sabe o que é real? Sabe o que é muito real? Você me deixar um pico. Que isso é só? Deixa eu te inscrever e dar um like. Isso tem que ser real. Eu falei. Então, aí fala. E ó, aí tem um... É verdade. É tipo isso. Só que não. Brincadeira. Hum. 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 Aí o cara tá zoando, aí o cara tá zoando É, não sei, é uma teoria Uma outra teoria, tá sendo nóia Brincadorias da parte Quem ofereceu isso? O salsicha Meu Deus A galera começa a inventar que eu falei um monte de absurdo E eu não vou ler nada absurdo Quem não amar sou eu Pra variar, não sei É difícil Vocês zoam, brincam, mas tenta ficar na minha pele um dia Pra você ver Enfim, molecada, brincadeiras à parte Eu tô levando tudo da brincadeira e tudo da zoeira Pelo amor de Deus, Donald Deixo pra vocês, são lindos E todos sabem, muita página também É todo mundo que tá fazendo essa zoeira Mas vamos lá, temos muita coisa Não muita coisa, mas tem uma coisa muito importante No fim do vídeo Que eu provavelmente vou ter que fazer um vídeo a respeito disso Mas eu vou falar melhor quando chegar a hora Vamos lá, outra coisa que nós temos aqui Meu Deus do céu Quem é? Quem é? Eu quero muito esses negócios de... Quero muito, quero muito, muito, muito Nossa, não sei nem se é do Facebook Esse negócio de responder, é... Sabe, enquete e tal Quem é esse? É falha? Não sei? Erro, 20, trap A resposta certa é não sei Sabe o pior? Não tá tão errado Ele não tem um nome mesmo Ainda Ele chama de amalgam Ele chama de... Eu só não sabia Interessante Não é o nome que é não É o nome que a galera tá dando aí Tá ligado? Mas enfim Agora o nome desse bicho aqui Que aparece no Princess Quest Amalgamation Amalgam de ruim Foi bizarro da cabeça de uma mulher Que usou o VR muito Mas fica a critério de cada um Vamos lá Outra enquete Cara, eu queria muito Eu queria muito trazer essas enquete de volta Pra ver a gente aqui Ó, vamos lá Você lembra o nome da alma Que possui o Enner Mark, Simon, Michael, Noah, Jeremy Não é um monte de alma Porque é os animatrônicos Que se separaram E juntaram tudo Não só a alma Então vamos ver o Simon Quem é o Simon? É, quem é o Simon? É o Simon É o Simonista É o Enner de Simonista É o Simonista É o Simon Bermont Do Castlevania Na verdade é uma pizzaria do FNAF 3 Que é a Fredbear's Será? Não, essa foi burrada É? 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 Não fui eu, pelo amor deus Não fui eu Eu sou inocente Meu Deus do céu Não percebes que eles literalmente Trinta anos depois da Fredbear's Fechar foram lá Para buscar coisas Para uma atração construída Noutro lugar De novo, a mesma pessoa A mesma avatar Tem nada a ver isso aí Um leque Depois eles transformaram Final de 1 Na Panther Fright Não, meu Deus Não 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 Não, eles falaram Que eles foram No lugar Não, eles foram No lugar antigo Não é Eles foram Não, eles falaram A gente foi no lugar antigo Não tem nada a ver Não tem nada a ver Caiu aqui, meu Deus Tem, mano Nossa, vamos tirar a luz Não, vamos tirar a luz Não, vamos tirar a luz Não, não Não, não Não veio daqui Pelo amor deus Verdade Isso eu não disse Se eu não disse Não está dizido Quem é a criança de Orana Poucos, poucos sabem essa Eu acho que Só o Spot A mulher dele A mãe dele E a escola Depois eu vou jogar fora Aqui Vou deixar aqui separadinho Quem é mesmo A criança de Orana É Chris, o Millie Millie? Tem um X Não é nem Chris É X E o William Da onde tiraram O Chris até lembra Que tem uma teoria Que falaram que era Ou uma ação Que não lembra Agora Millie Cara, eu acho que poucos Sabem não Pois Eu acho que se eu não me engano Essa criança Parece no FNAF 4 Como minigame Pelo que me lembra Pelo que me lembra Parece no FNAF Do FNAF 4 Pelo que me lembra É a mesma coisa Começaram a chamar ele De Nathan Mano A criança de Orana Tem todos os nomes Do mundo Já comecei a ter essa teoria Ah, não tem nome canórico Ou não sabe o nome canórico Falou no Ivan 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 Diabólico O que o Ivan faz com o Fábio Dourado Fábio Dourado foi boa Fábio Dourado foi boa Fábio Dourado foi boa Maravilhoso Ai, gente O que tem mais aqui Clara A Clara não era a Puppet? Não Não Ah, isso é a comunidade da Espanha ainda Ó, eu não quero mexer com a comunidade hispânica, tá? Não quero Porque o pessoal Tem uns lá que é muito derretido Mas, tipo assim Eu não sei Isso aqui realmente parece Um pouco Com a Clara lá Certo Certo E aquilo lá é um paralelo Voltando umas insinações Do relacionamento O Espanha e a esposa Não quer dizer que O nome dela é Clara e tal Eu já fiz uma teoria disso Não é uma teoria não Já disse que ele é Meu senhor Que é Certo Agora a Clara A propriedade Ai, meu Deus do céu Hoje tá difícil Tá difícil Tá difícil Falta, tio Falta Pode quê? A máscara que o personagem usa No FNAF 2 É do Foxy Mentira 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 Eu acho não Eu acho assim Na minha cabeça É o prédio na máscara Eu vou me aposentar, moleque Vou passar o bastão De finaxe Pra outra pessoa Porque tá complicado, viu? É toda hora Ai essa pessoa vai falar Se eu vi no canal do Pory É sempre eu Sempre eu É todo Obrigado, hein, Cory A casa caiu, hein, Cory Pra você A casa caiu Tô maluco das ideias já Olha lá Quem é o guarda do Tundo O Pirápio 5 Seria o protagonista Vai Vamos dar uma colher de chá Mike Schmidt Chris Schmidt Michael Webber Egg Benedict Não é todo mundo a mesma pessoa? Tipo Tecnicamente falando Não é todo mundo a mesma coisa? O mais certo aí É o Egg Benedict Tirando o nome dele que o Rei de Unidos dá? Mas só isso mesmo Ah não Ongo Hell Planted Em que ano se passa a FNAF 1? Difficuldade de médio Nossa 86, 98, 87, 89, 85, 87 Gente, eu aceito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, não se passa Eu vou Eu vou ter um AVC Agora Isso aqui não tem defesa nenhuma É verdade Fez Vai ter um documentário agora Que a gente afirma de novo que é 93 Então pelo amor de Deus A FNAF 1 é 93 É isso aí Qual é o segundo vilão de FNAF? Vene Michael Webber Michael Webber Aqui tem um O Varangandã Seria Vene A resposta Intrigando de enormes aspas Mas o Michael Webber Também não é tão santo Porque ele botou o irmão na boca do bicho Não vamos esquecer Ah, e causou mordida de 87 Talvez você possa ser confundido Ah, mordida de 87 É, acho que Acho que foi ele que fez O mordida de 87 É, mordida de 87 Acho que foi ele Eu acho que eu vou estar confundindo de coisas Em que jogo Michael Webber Não É o contrário Só para membros da Amazon Prime Meu Deus Que isso é o irmão Que o Michael Webber Não é não, cara O cara já falou Que estava expulsado, né? A galera A galera Confunde A galera Confunde Essa foi a confusão Porque eu falei várias vezes Que o paralelo Do que está rolando é A gameplay do FNAF 4 É da criança chorona É a criança chorona Que está vendo tudo que vai Mas ao mesmo tempo O próprio Michael Webber Viu essas coisas em 93 Então é tipo Como se duas pessoas Estivessem vendo A mesma coisa Mas a gameplay É da criança chorona Tudo que está passando aquilo ali Os pesadelos Tudo é a criança chorona Com conta que ela estava Para morrer e tal No hospital Aquela coisa toda Agora o Michael Webber Ele viu isso Ele percebeu isso Em 93 Justamente quando ele vai Até escrever o logbook Aquela coisa toda Tá, mano Ele se transformar Nesses três animatronis Exatamente É extremamente enigmático Aí vem o nosso Filhíssimo Donald Corrigir Não Ele não vira animatronic Ele só imita humanos Eu acho que ele está falando Do meme Eu acho que ele está falando Do meme Vira sim Tecnologia edificial Eu não tenho argumentos Para falar isso Não tem Não tem Não tem Mano Eu estou ficando até sem palavras Depois que eu estou escutando isso Meu Deus O que? O que, Corey? Pelo amor de Deus Moldando ela junto ao gameplay E embora não tenha sido confirmado Isso que eu vou falar pra vocês Os dois animatronicos Não parecem estar possuídos Por nenhuma alma de criança Puta Mesmo com aquele macabro olho do Feri Que eu falei isso pra vocês Puxa Tendo esse comportamento Violento Santo Cristo Não 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 O que? O que? Olha isso aqui Olha o que ele falou Eu acreditava finalmente Que não tinha alma Estava pronto pra iniciar uma guerra Pra defender isso Até que falei com o Corey E disse que eles têm alma sim E agora eu budei de opinião Porque se o Corey falou Então é verdade Meu Deus Olha só Até ele mandou Até eu mandou O gif do Fred chorando Complicado Complicado em Corey Ele falou isso no vídeo Justamente porque ele gosta de teorizar bastante Ele não foi muito atrás Mas tem o minigame do Save them Que já meio que prova isso O Final 2 já mostra Que teve o ruim lá dentro E meio que tem lá Falando isso Ele tem a própria enciclopédia dos livros Que já comprova também Que o Corey tem alma Cara, no sábado do Knapp Lá em 2016 Ele já falava isso Em 2016 e 2017 Quando fez o programa Que são os olhos A gente já falava que o Corey tinha alma É, pô Verdade Os Corey tem alma Os Corey tem alma Verdade William Afton Digo Salsicha Brincadeira Eita, até pausou o vídeo Eu quis dizer Mas na verdade É o William Afton Ou Springtrap Já quis zoar A parte do salsicha Pelo amor de Deus Era uma zoeira Mas também Tudo que a enciclopédia Já explicou A respeito do story Tem alma Sim, tá bom? Eu ando um vídeo Detalhando melhor a respeito Para não ter uma confusão Mas só a verdade Que o filho da mãe Veio Ainda me mandar O suporte Está adido de novo Meu Deus Está passando Sem espalho Então foi Ah Se acontecer Uma coisa complicada Uma dá processo A cada ou seis Tá bom? Então deixa o like Se inscreve Que a cada like É uma chance a menos A gente tomar um aburdoado De processo aqui Tá bom? E rapaz Obrigado Bom Já terminou aqui, né? Bom Se vocês gostaram do vídeo Dá o like aqui embaixo Então falou E fui Pelo menos o tempo de Comer o salgadinho Em um tempo só Que diria, né?